Está começando mais um podcast do blog Numigué. Santa Cruz, Santa Cruz, junta mais essa vitória. Santa Cruz, Santa Cruz, ao teu passado de glória. Santa Cruz, Santa Cruz, junta mais essa vitória. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz. Boa tarde, amigos. Em especial o Tricolor, né? Torcedor Tricolor, que está feliz hoje com esse primeiro título regional da Copa do Nordeste. Mais a todos que estão aí ligados do outro lado no podcast do blog Numigué, a 11ª edição. Hoje, recheada aqui a nossa bancada, além da potência vocal do Beto Ramos, temos hoje a presença de Vitor Nunes e do Tassi Michel. Começando pelo convidado ilustre que esteve ontem presente no título Tricolor, título coral lá no Amigão, em Campina Grande. Boa tarde, Tassi Michel. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Beto, Marcos e João Vitor, né? É, em nome de artista. Pois é, em nome de cantor sertanejo também. É um prazer sempre participar com vocês. Já estou virando sócio. Já vou cobrar a cadeira, mais um microfone. Aí dá certo. A gente está aqui para fazer aí esse bate-papo, que é sempre bom falar de futebol. Sentar para falar de futebol, eu acho que não tem coisa melhor. Tem algumas coisas melhores, mas não vem ao caso, né? Tem, tem. E aí, ontem lá, a experiência está presente lá nesse título do Santa Cruz. Para muitos, segundo a mídia nacional, o maior título da história do Tricolor. Como é que foi lá você que esteve junto lá a emoção de todos os integrantes do elenco, da comissão, da torcida que estava lá presente e invadiu lá Campina Grande? Foi uma experiência muito boa. Quando a gente escolhe fazer essa profissão, é pensando em momentos assim, né? Momentos históricos. E o momento de ontem foi um momento histórico, por N motivos. Você já citou aí o primeiro título do Santa. Na minha opinião, também o título mais importante do Santa. Podem contestar, mas tem o título da Série C. Mas eu acho que a Copa do Nordeste é um título que o torcedor vai ter orgulho de falar. Mais do que o título da Série C. E dentro de campo, depois da partida, claro, é uma partida difícil, né? A palavra era superação. A gente dá para perceber que o elenco do Santa está muito cansado fisicamente. E eles se superaram totalmente. E o William Correa conversava conosco e dizia isso. Que quando chegou aos 30, ele estava esgotado, né? Fisicamente, o time do Santa vem, se a gente lembrar, o Santa vem jogando decisões atrás de decisões. Foi o campeonato pernambucano contra o Sport, que estava arriscado de ficar fora das semifinais. Aí veio Bahia. Primeiro veio o Ceará, Bahia, Náutico. E esses dois jogos contra o Campinense. Então, a experiência foi muito boa. Fiquei muito feliz, claro. Porque a gente sempre deseja ver o futebol pernambucano triunfar. E ver o Pernambuco mais uma vez no topo do futebol nordestino. Um clube pernambucano é sempre prazeroso. E a experiência profissional muito boa. Interagindo com companheiros do outro estado. Foi realmente, não só para o Santa Cruz, foi histórico. Para mim também, eu vou lembrar sempre dessa cobertura que eu e meus companheiros fizemos lá em Campina Grande. Agora, falar com o nosso amigo Beto Ramos. Beto, que na primeira partida aqui no Recife, trouxe sorte para o time tricolor. Na vitória por 2x1. Ele, com muita emoção, já já tem o gol do Beto aí, narrado o gol do Bruno Moraes. E esse título do Santa Cruz, Beto? O que é que tem para falar aí para a gente? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite aí para o amigo que está ouvindo o podcast do blog, no Miguel. O título do Santa Cruz é como o Tassi bem disse. Acho que é o título mais importante de sua história. Foi uma Copa do Nordeste de superação da equipe tricolor. Vale ressaltar que o Santa Cruz não fez uma fase de grupos tão brilhante como a do Bahia, por exemplo. Que era do seu mesmo grupo. Mas, quando chegou na hora do vamos ver, quando chegou no mata-mata, o Santa só matou. O Santa Cruz conseguiu também com a chegada do técnico Milton Mendes. Que conseguiu dar, em pouco tempo de trabalho, implantou sua filosofia de trabalho. Conseguiu dar sua cara ao time do Santa Cruz. E os jogadores começaram a corresponder em campo. Os jogadores que não vinham fazendo uma boa temporada, eu cito até o João Paulo, como eu citei já uma vez. O João Paulo não vinha fazendo uma boa temporada. Não vinha sendo o João Paulo que foi, na temporada do ano passado, temporada do acesso da equipe do Santa Cruz. Começou jogando a bola que a torcedora do Santa Cruz espera. Voltou a jogar a bola que a torcedora do Santa Cruz espera. E foi o maestro dessa equipe, juntamente com o Grafite, que voltou a fazer gols importantes. Com o crescimento do futebol do Keno, com a chegada do William Correia. Enfim, foram algumas pilastras nesse time do Santa Cruz que foram fundamentais para a conquista desse título tão importante. E agora, já que você estava, antes de saudar nosso amigo João Vitor, uma homenagem ao Santa Cruz, que hoje é a segunda, né? Já começou com o hino, a segunda homenagem ao Santa. Essa homenagem feita por você, pedi para o amigo Jota. Tive o prazer de narrar o gol da vitória da primeira partida, da final. Pode soltar, Jota. Pelo Moura, jingou, para lá e para cá. Passou Raniel no corredor. Capricha, Raniel. Cruzamento, rasteiro, passou. Bateu! É tudo! É tudo! É tudo! E balançou! E se você for, vai para a dança. Bruno, 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 Bruno Mouraes. Tem que bater continência. Balança, vai para a dança. Um gol que reacende a esperança. tricolor no bundão do Arruda o Wagner solto tá aí, torcedor tricolor, mais uma vez já vivendo aí, essas fortes emoções a emoção muito forte aí e foi fundamental pra esse título, né esse gol do Bruno Moraes, que se não tivesse acontecido, claro que a gente fala de fatos que ocorreram, seria teria ido para os pênaltis, o jogo com o placar de ontem, e a gente não sabe como é que isso tudo ocorreria chamando agora o João Vitor eu tava traçando um paralelo em casa assim pensando na realidade que vive o santo e que viveu o esporte há um tempo atrás, em 2013 o esporte subiu da série B pra série A numa arrancada também como Santa Cruz, e quando chegou no ano de 2014 o treinador que havia subido junto com o esporte, foi demitido no início do ano, pelo mau futebol da equipe e assumiu o Eduardo, dessa vez saiu o marteloto e entrou o Milton o esporte tava muito mal na Copa do Nordeste passou ali aos trancos e barrancos o santo também, com muita dificuldade passou, e no momento da classificação, todas as vezes o esporte decidiu fora de casa e o santo da mesma forma decidiu fora de casa além de ter conseguido chegar a final do do campeonato pernambucano como o santo também chegou agora então eu acho que uma coisa interessante aí do ano do Santa Cruz essas coincidências que ocorrem o santo, Vitor que foi campeão do Nordeste e já tem aí um super clássico que os ingressos já foram esgotados da torcida do santo pra o jogo da volta do jogo de domingo do jogo de domingo 2.235 ingressos já foram vendidos e nosso amigo Tassi tava vendo dizendo que eles seriam colocados uma nova carga de de ingressos e essa força que o santo ganha agora com esse título essa paixão que só faz aumentar, né Vitor? É verdade chega muito forte e favoritíssimo ao título pernambucano eu entendo assim e sobre as semelhanças das duas campanhas do esporte 2014 Santa Cruz agora em 2016 eu acho que uma coisa importante de se notar foi a percepção dos dirigentes em saber o momento certo de trocar o comando técnico do time tanto que foi fundamental o técnico do esporte quando saiu em 2014 pra o Eduardo Batista assumir era o geninho se eu não me engano era o geninho o esporte mudou o Eduardo Batista deu outra cara ao time e falando agora do Santa Cruz na atual em 2016 agora a campanha do Santa Cruz quando o Martellotti foi demitido o Santa Cruz tava desarrumado totalmente desorganizado não tinha padrão tático o time tava desmotivado e do jeito que ia seria eliminado e o Martellotti chegou deu uma nova cara uma motivação o Milton Mendes é o Milton Mendes perdão ele chegou deu uma nova cara ao time trouxe uma motivação diferente assim e fez com que o time crescesse reagisse e fosse também de eliminado a campeão do Nordeste tornando-se de fato realmente o terror do Nordeste né o Vitor na opinião dele colocou o Santa como muito favoritismo a gente conversava até antes aqui do podcast eu e o Tassi eu e o Tassi a gente vê de uma outra forma eu acredito que o Santa chega obviamente eu até falei semana passada com o Beto independente do do jogo de futebol eu parei dessa história de colocar favorito eu digo que um time chega num melhor momento e o Santa Cruz tá numa melhor fase né o esporte mesmo tem chegado até a final mas é um time que chega num declínio técnico mas que agora tem essa isso que aconteceu com o Santa né um novo comandante um cara que chegou aí teve uma coisa que pouca gente tem que é um determinado tempo pra trabalhar antes dessa decisão é, cerca de uma semana né é, exato então alguma coisa o Oswald já vai conseguir fazer e essa final Tassi como é que a gente pode ver aí o Santa Cruz chegou na final foi campeão da Copa do Nordeste chega nessa final aí e a torcida tá em extra chega no melhor momento mas eu concordo com você eu lembro que quando eu fiz a primeira participação eu dizia que naquele momento a demissão do Falcão colocaria o esporte de novo na briga né o esporte chegou aos trancos e barrancos claro nos pênaltis contra o Salgueiro tudo bem mas eu vejo bem parelho porque a gente sabe que um time se remotiva né os jogadores eles enxergam a chance de voltarem ao time titular e os que são titulares querem se manter isso pois é no Santa foi assim no exemplo o Dani Moraes quando voltou não largou mais e ontem eu que na oportunidade fiquei com o ataque do Campinense fiquei com o ataque do Campinense o Dani Moraes ontem fez uma partida perfeita perfeita ele eu não vi não me recordo dele ter perdido algum lance mas enfim concordo contigo acho que a final é bem parelha o Santa vem no melhor momento né mas essa questão aí essa remotivação do esporte do elenco do esporte com o Oswaldo com a volta de alguns jogadores de qualidade como Gabriel Xavier o Túlio de Melo voltou a treinar né culminando também com a parte física o esporte queira que não queira tá descansado e o Santa tá desgastado o Santa William Correa perde cerca de 4,5 kg por jogo é muito né e não se volta ontem o departamento físico do Santa não divulgou mas no primeiro jogo contra o Campinense ele perdeu 4,5 kg né complicado e eles confessavam que o cansaço tá batendo na porta o Santa vai com aquele N de superação né falavam muito de superação e eles tem que manter aí essa palavra se quiserem conquistar o título pernambucano porque não vai ser fácil não o próprio Grafite quando já na manhã da quinta-feira quando a equipe do Santa Cruz viajou pra Paraíba não foi a campo pra treinamento porque tava com um CK alto isso CK alto né e treinou entre aspas na véspera do jogo porque ele só deu umas voltinhas a famosa desintoxicação muscular tá muito cansado o Grafite é um jogador que tem uma idade avançada pro futebol a gente não deve negar isso que tem segundo o departamento médico Santa Cruz uma condição física privilegiada né a recuperação física do Grafite é muito boa mas nunca é bom abusar de um jogador é acima dos 35 anos é sempre complicado eu puxei esse assunto mas a gente vai falar mais das escalações do que o João vem trabalhando com o esporte com o Santa o que é que o Milton vai poder fazer mas ainda continuando na Copa do Nordeste um cara que apareceu nos últimos jogos que foi decisivo no Pernambucano e também na Copa do Nordeste foi o Arthur o Arthur Kaique um cara que chegou até com um certo status quando ele veio do Atlético-Reniense um cara muito elogiado pelo pelo Martellote e tava até bem tecnicamente mas não conseguia fazer gol e contra o Nautico marcou dois gols de cabeça ontem contra o Campinense fez o gol que deu o título ao Santa Cruz e o gol acho que a gente tem aqui pra colocar o gol do do Arthur pra gente escutar e depois dele falar sobre esse esse jogador o o Beto tá dizendo aqui que quer pedechar pro final quem manda é você seria mais interessante mas quem manda sou eu hoje Beto bota o gol de Arthur aí se encerrar o podcast seria mais interessante pra gente falar pedalou dentro da área chegou o cruzamento do Rastel e o quem é que marca Gredson ao chute GOL 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 Arthur, Arthur, camisa número 7 Está na rede, Wagner soltou A vontade, Victor Está aí o gol do Arthur, que agora há pouco havia sido renegado Lembro de um jogo que ele entrou no decorrer da partida E posteriormente foi substituído novamente Novamente não, foi substituído, saiu do jogo E dando a volta por cima Sendo decisivo nos momentos importantes E realmente dando a volta por cima no Santa Cruz Essa parte que a gente fala do Milton Essa parte psicológica, que ele conseguiu recuperar jogadores Que a torcida não queria ver nem pintado de ouro Pois é, um dos jogadores é o Neres Neres era, a gente ficava lá fora dizendo muito Que era um cara que devia ter a oportunidade Pois é, é isso que eu ia dizer O Neres não teve um momento ruim no Santa Cruz Na verdade a oportunidade não era dada ao Neres E caiu, apareceu a chance Nesses acasos que acontecem no futebol Numa partida decisiva contra o Ceará Ele perdeu o Leonardo e o Alemão para aquela partida E tinha o Dani Moraes e o Neres E eles fizeram uma partida excelente naquela oportunidade Ele e o Dani Moraes fizeram a partida E estão se dando muito bem Alguns jogadores do Santa Cruz Eles aparecem pouco para a torcida E o Arthur é um deles Eu era muito crítico do Arthur Mas depois que eu passei a observar o Arthur jogando taticamente Eu compreendo, é um jogador que todo treinador Quer ter esse cara comprometido com a parte tática E o Arthur é esse jogador do Milton Mendes Na maioria das entrevistas do Milton Mendes Os elogios para o Arthur são demasiados Tem horas até Mas ele ontem fez uma bela partida E ele fez uma grande jogada E o Graffiti, que o Graffiti perdeu o gol Na hora de finalizar a bola Deu aquela... Que cada no Morrinho No campo do Amigão No início do segundo tempo Ele também teve uma finalização Que pegou na rede pelo lado de fora Eu que estava no outro lado Pensei que tinha sido o gol Assim como muitos torcedores do Santa Que gritaram no estádio E o Arthur é um jogador Que vai se firmando Ele não é nenhum craque Passa longe disso Mas é uma grata surpresa É, mas é um jogador comprometido Comprometido Ele não se preocupa Ele não é um jogador vaidoso Ele é a parte do encaixe Tático do Santa Cruz E é um jogador que o Milton Mendes Não abre mão Nesse esquema atual do Santa Cruz Beto Uma coisa que foi muito falado ontem Muita gente até brincou Mas eu acho que esse comando Esse grupo na mão Que o Milton tem Fica muito notabilizado Quando você vê um cara Como o Léo Moura Festejando, feito uma criança O título E em nenhum momento Por mais que o time esteja Em uma boa fase Mas você percebe que ele Entende ser reserva Nesse momento Verifica que ele Tem companheiros Que estão em uma fase melhor E ele está com muito time na mão O Milton Mendes Sobre o Léo Moura É o primeiro título dele Fora do Flamengo O Léo Moura Que é multicampeão Mas pelo Flamengo Vestindo a camisa Do rubro negro carioca É o primeiro título Do Léo Moura Longe do Rio de Janeiro E sobre o Milton Mendes Ter o grupo na sua mão Já foi assim No Atlético Paranaense Apesar dele cometer Alguns equívocos Com a imprensa Lá de Curitiba Ele consegue Ele tem essa fama De chefão Mas de paizão também Ele consegue agregar Muito Ao grupo Dos times Onde ele trabalha E o Santa Cruz Não está sendo diferente Ele chegou Como eu disse Implementou Sua filosofia de trabalho Conseguiu dar sua cara Ao time E conseguiu Fazer um elenco Homogêneo Conseguiu Unir O grupo do Santa Cruz Não que Com o Martelotti A gente pode dizer Que não era unido Era unido sim Mas ele conseguiu Tirar o melhor Extrair o melhor De cada um De cada um De cada jogador E o Léo Moura Se não está Até o Léo Moura Entendeu que Se não está podendo Ajudar no momento Dentro de campo Ajuda fora Com a palavra de incentivo Para um companheiro Mas como a gente viu No seu gol Ele ajudou no campo No outro jogo Entrou pouco Mas Semana passada Ele ajudou Com o início Da jogada Do Globo Bruno Moraes Quem achou o passe No costado Da marcação Do Campinense Foi ele Justamente Do lateral esquerdo Do Danilo O Raniel Graças a Deus Conseguiu acertar Um cruzamento Na vida dele Quando é para ser Meu amigo Até o Raniel Acerta cruzamento Raniel cruzou A bola sobrou Para o Bruno Moraes Que só teve o trabalho De empurrar a bola Para o fundo do gol Isso aí Santa Campeão 2016 Da Copa do Nordeste Primeiro título Regional do Tricolor Vamos mudar de campeonato Mas continuar com o Santa Ainda na pauta Falar agora da final Do Pernambucano Propriamente dito O esporte Que eu estava acompanhando Hoje O Oswaldo Que vem trabalhando Três dias Já que ele repete A escalação Aquela defesa Que a gente já conhece Danilo Samuel Henrique O meio campo Ele tirou o Serginho Dois volantes O Luiz Antônio Com o Richelli Colocou o Marco Gonzalez Gabriel Xavier O Lênis E o Vinícius Araújo Como o Tassi já adiantou aqui O Túlio voltou a trabalhar Com bola desde o sábado E hoje Foi poupado pela manhã Mais à tarde Participou do coletivo É mais uma Mais uma opção O Túlio Que já fez gol Contra o Santa Esse ano Que isso não é um primô De técnica Mas Dentro da Ele pode não ser Um jogador habilidoso Um jogador que saiba Trabalhar fora da área Como o Vinícius Araújo Mas tem um poder De finalização Creio que melhor Que o do próprio Vinícius E o jogo aéreo É uma arma muito forte Também puder Com 5 metros de altura Ele perder na cabeça Não pode Tem que ganhar todas as bolas Ele complica Mas ali foi mais falha Do goleiro Jefferson Que saiu catando borboleta Que complicado O Santa Já o Santa Do outro lado Vai ter o desfalque Do Leandrinho Mas tem a volta Do João Paulo Rapaz Que antes Tem desfalque Que é reforço Já dizia o velho deitado Né Tassis É verdade Apesar de que O Leandrinho ontem Ele não estava mal não Quando ele saiu Ele tinha feito Dois desarmes Em cima do Do Roger Gaúcho Que foi substituído No intervalo Isso Que também não jogou Bem ontem Pelo Campinense Mas enfim O Leandrinho Conversava com ele No final do jogo E perguntava Que se pela experiência dele Ele achava que jogaria Algum dos jogos da final E ele disse Que sentiu Só o desconforto Já justamente Pela experiência Ele não Forçou Ele disse que Provavelmente Para quarta-feira Ele não joga Mas vai fazer Todo o esforço Para jogar domingo Agora A diferença Do meio campo Do Santa Cruz Com o João Paulo É outra coisa O João Paulo É um jogador Que dá Mais tranquilidade Até para o próprio William Correia O William Correia Cresce Quando o João Paulo Entra em campo Ele divide a responsabilidade Porque se você olhar Nesses dois jogos Contra o Campinense O William Correia Desarmava e tinha que armar Porque o Leandrinho Como uma característica Que tem de meia Ele já esperava A bola mais à frente E o João Paulo Mesmo sendo meia Ele vem buscar o jogo É o jogador Que complementa O futebol do William Então o William Notoriamente E consequentemente Essa característica Do João Paulo Cresce também A participação Do William Correia No meio campo Então o Santa volta A ter um grande jogador Nessas finais Você que estava Na Paraíba Acompanhando Toda essa Magnífica final Envolvendo Santa Cruz e Campinense A gente viu muito Da festa dentro de campo Você que estava lá Que posou para foto Com os amigos Do Santa Cruz Como foi essa festa Pós-jogo Aquela resenha A gente sabe Que os boleiros Gostam da night Gostam de tomar Um gelinho Como estava lá Como é que foi Conte para o BNM Como foi isso A família dos jogadores Estavam presentes Em Campina Grande Então acho Foi parte da pré-eleção Até É Fizeram parte E um dos jogadores Mais emocionados Segundo as informações Que chegou para a gente Foi o Dani Moraes Mas eu vi Um diálogo Que um membro Da comissão técnica Perguntava ao Leandrinho E ao Grafite Se eles queriam Ficar em Campina Grande E voltar E a resposta foi do Grafite Não, a gente vai voltar hoje A gente tem que voltar hoje Porque quarta-feira Já tem final Isso também já é uma demonstração De comprometimento A festa do Santa Cruz Claro Aconteceu E deve ter rolado Uma cervejinha Num Pós-jogo Numa quantidade Equilibrada Não deve fazer mal Mas O Thiago Costa E alguns jogadores Dizem O triste Triste entre aspas Porque se a gente está Em duas finais Significa que a gente Está conseguindo Chegar nos nossos objetivos É que não dá muito tempo Para comemorar O Santa já se representa Amanhã Para fazer um trabalho Na parte da manhã E da tarde Se eu não me engano Ele hoje se representou Às 17 Só a representação mesmo Só a representação do elenco Para ter aquela conversa Com o Milton Para voltar O foco Na final do campeonato E o trabalho mesmo Acontece a partir de amanhã Então os jogadores Não tiveram tempo De comemorar muito Mas a festa aconteceu Viu Beto E eu destaco muito Assim A humildade do Grafite Porque O Grafite saiu Coincidentemente Igual a mim O Wagner Souto Que foi meu companheiro Nas reportagens A gente se dirigia Para as cabines Tinha acabado O nosso trabalho E o Grafite Ia para a cabine Da TV Detentora Dos direitos de imagem Da Copa do Nordeste Ele passou com o troféu E eu vou te dizer Do gramado Do amigão Até as cabines Por mais de 60 pessoas E o Grafite parou Para tirar foto Com todas Foi muito solícito Principalmente Com torcedores do Campinense Parabenizava os torcedores Do Campinense Gravava vídeos Para alguns familiares De pessoas Familiares Que não poderiam Que não puderam Estar em Campina Grande Então isso mostra também Muito do Grafite Por ser ídolo Ele joga no time Considerado um time do povo Um time que a grande parte Da sua torcida É a torcida da classe Média baixa Então eu acho que isso Faz o Grafite Ganhar não só mais Admiradores E mais respeito Dos torcedores do Santa Cruz Assim como os torcedores Dos outros clubes Assim como é Acho uma personalidade Bem parecida O Magrão Acho que o Magrão O Magrão é um jogador Que é admirado Por todas as torcidas Igual o Grafite Como Só respondendo ao Beto E ao Ao Tassi Foi tranquilo a cerveja Porque quem controlou E pôs fim Foi o Alan Vieira Que ele não curte muito Bebida Então ele pôs fim Na bebedeira Lá do Teve hora Teve hora Para terminar a cerveja E o Tassi Não fique Não fique preocupado não Só não me diga Que Bruno Moraes Também mandou parar Foi ele E estava na sem álcool O Bruno Moraes Estava na sem álcool É um verdadeiro show Meu amigo Falando agora Rapidinho Sobre o esporte O que é que o esporte Pode fazer diferente Vitor Não diga que é tudo não Porque aí Aí já encerra o assunto Não, não Não seria tudo Mas Quase tudo Quase tudo Seria tudo Que deixou de fazer Quando tinha o comando De Falcão No time Tudo Que deixou de fazer Tudo Que deixou de fazer E algumas Que fez Alguns Lampejozinhos Assim Que aconteceram É Acho que Uma coisa que deu Muito certo Na época de Falcão Foi a jogada aérea Do esporte Do esporte Com o Túlio de Melo Para quem não sabe O Muricibol É o cruzamento Na área E seja o que Deus quiser Aloysio Chilopa Fazia a parede Ou Ele mesmo Guardava o próprio Umberlito Borges É complicado E o esporte Era exatamente assim Qualquer um Chegava na linha de fundo Jogava para a área De qualquer maneira E o Túlio de Melo Sozinho Fazia a parede E cabeceava para o gol Acho que O esporte Vai sentir Muito a falta Do Diego Souza A gente sabe Que querendo ou não Diego Souza É a referência Ofensiva E de qualidade Nesse time do esporte O Marco Gonzalez Está conseguindo Não vou dizer Que 50% Mas um pouquinho É Corresponder um pouco Do que o Diego Souza É dentro de campo Até pela experiência Pela rodagem Que tem o Marco Gonzalez Mas ainda é muito pouco O esporte Precisa de algumas Contratações Mas a gente sabe Que para o Pernambucano Não dá mais Que o próprio Diego Souza Não jogará Essas finais Do campeonato pernambucano Então Cabe ao Oswaldo De Oliveira Encontrar a melhor Forma possível De montar esse esporte Eu acho que já começou Errado na minha opinião Com três volantes A gente viu Que não deu certo Com o Paulo Roberto Falcão Ele já mudou Já mudou Mudou Eu peço perdão Aos amigos ouvintes Porque Era isso Que o Paulo Roberto Falcão Vinha fazendo Na equipe do esporte Que não vinha dando certo O esporte jogando Com três volantes E apenas um jogador Responsável Pela criação de jogadores Sobrecarregava Muitas vezes O Gabriel Xavier O próprio Marco Gonzalez Ficava sobrecarregado Então Se o Oswaldo Já mudou isso Então é um bom sinal É não isso E só pra Agregar aqui Eu confesso que Me equivoquei um pouco No calor da emoção Do Santa Cruz Campeão do Nordeste Coloquei o time Tricolor como favoritíssimo No clássico Marcos Itar Mas vocês conseguiram Expressar melhor O que eu quis dizer Que o Santa Cruz Vinha um melhor momento E que chegava forte Na final Mas sem desmerecer O time do esporte Que mesmo com a troca Do comando técnico Agora Tem um treinador experiente Tem qualidade no elenco Porque o time do esporte É um time Bom no papel Não consegui colocar isso Na prática E é um time Calejado em decisões É um time que chega Forte de camisa Além de se tratar De um clássico E no clássico Meu amigo Sempre se equilibra No clássico Tudo pode acontecer O time do esporte É calejado em decisões Diferente de quem? Eu vou dar só um pitaco Aí no esporte Eu acho que também Que tem uma coisa Que a gente Pôde observar Você fez o primeiro jogo Contra o Salgueiro É a aproximação Os jogadores do esporte Roubam a bola Toca a bola para os volantes E se viram Ninguém se aproxima Para pedir a bola E acaba que os volantes Ou dão um chutão Ou erram um passe Os jogadores nem se movimentam Para procurar a bola Então isso é uma coisa Que eu percebo Que o esporte tem que mudar Porque com o meio campo Do Santa Cruz Dinâmico como é Se o esporte não tiver Essa movimentação Vai passar por maus bocados Para conseguir atacar o Santa Cruz A parte defensiva do esporte Eu não acho nem Tem uma parte tão falha assim Porque o Duval Dá uma tranquilidade O Henrique De vez em quando É meio estabanado Mas é bom o zagueiro Mas se o esporte Quiser fazer gols Atacar Deixar o jogo Mais equilibrado Ele vai ter que ter Essa organização E essa aproximação Entre seus jogadores Não só os jogadores de meio Os jogadores de ataque também Principalmente seu Lênis Só que a bola no pé Para dar tapa e correr Então ele tem que Prestar atenção nisso Vamos levar ele Para o Prado Maratonista Se ele quer correr Para o Santos Dumont Também Se ele quiser correr Bota ele lá Que ele vai Vai ser um duelo interessante Lênis contra a Lelê Meu amigo Duelo de titãs Uma coisa que eu achei legal Na dispensa De alguns atletas Da semana passada Foi Legal na dispensa Não O que ele achou legal É que saíram do time Saíram dos quatro atletas Do Cristiano Maicon Do Luiz Gustavo E do Jonathan A volta Que era uma coisa Até que eu comentava Na transmissão Na transmissão Contra o Salgueiro A volta dos meninos Da base O Evandro Voltou Que entrou no lugar do Cristiano Andros Luz A frente do Cristiano O Fábio Que era um menino Que vinha participando bem Foi sacado Até do banco Inexplicavelmente E é o que eu sempre toco No assunto Já puxando também Um pouquinho para o Náutico Que está se preparando Já para uma série B Mas se o esporte No seu time Não tiver uma base Não tiver um lateral Melhor do que o Michael De que o Cristiano A base não tem sentido nenhum Será que o Náutico Na base Não tem um atacante Melhor do que o Thiago Santana Se não tiver Eu me candidato A passar um mês Emagrecer Volto E broco mais Do que o Thiago Santana Porque O esporte Que a gente até Conversava ali fora Amanhã tem um jogo decisivo Contra o Flamengo Na Copa do Brasil Sub-20 Um time que mostrou Que tem No mínimo Personalidade e vontade Pode pegar um menino desse Com rodeado De jogadores Dando tranquilidade Que o cara vai jogar Mais do que o Cristiano Que o Michael Porque jogar pior Não pode não Ele vai jogar melhor A vontade de Beto Ramos Não Só para falar O problema Acho que Jogadores da base Que falta paciência A torcida pernambucana Com eles E depois diz Que não aproveita a base É justamente Quem não lembra daqui Quando o Wallace Joga na equipe do esporte O menino Errou um lance Já tomou Ele é 10 mil vezes Melhor do que o Jonathan Goiano Sem brincadeira Ele entrou no lugar Do Jonathan Goiano Inclusive no jogo Contra o Aparecidense Eu acho que Isso é um problema No Brasil Acho que o único Torcedor Que tem paciência Com a base É o torcedor do Santos Porque ele sabe Que vem Ele tem uma mentalidade E dificilmente Vem coisa ruim Do canteiro Do celeiro de Claques Da Vila Belmiro Mas é o único Torcedor Torcedor do esporte Do Santa O Santa usou a base Em 2011 Quando foi campeão Com Everton Senna Renatinho Gilberto Memo E Natan Porque não tinha dinheiro Para contratar É diferente Não é uma filosofia De Santa Cruz Utilizar jogadores da base O Náutico Tem um bom Uma boa estrutura Acho que precisa revelar mais E o esporte Também tem uma estrutura Excelente E o Santos Foi campeão em 2002 Parecido com o Santa Cruz Que foi também Não tinha dinheiro Para contratar E o Leão Assumiu a responsabilidade Trouxe alguns jogadores Medianos Elana e Renato Que deram certo Culminando com o Diego E o Robinho E fizeram isso Por isso que o torcedor do Santos Tem essa paciência Teve os meninos Da Vila Dos anos 70 Também Então o Santos Já tem um históricozinho De sucesso Mas tem os meninos Dos aflitos Também Da década de 60 Também Que foram ex Ah isso aí eu não vi não Eu não vi não Lá no Engenho do Meio Também tem os meninos Da Vila Redenção Que é o time Que a gente joga Time que de vez em vez Ou outra Dá o seu show O problema é que O pessoal já entra Querendo se machucar Rapaz Já entra pedindo Substituição Já entra puxando a perna Eu nunca vi isso Já entra só no Miguel Já entra só no Miguel Querendo gelo Literalmente Querendo gelo Para poder Quando tiver do lado de fora Tá tomando uma Tá criticando Quem tá lá dentro Aí não existe Tá parecendo esporte Rapaz Desse jeito Porque os caras Do lado de fora Só tesourando Quem tava dentro E só chupando gelo Que a gente viu Que após a classificação Do esporte Contra o Salgueiro Parecia um título Os jogadores Os jogadores que É uma perna danada Aquele Michael Pelo amor de Deus Não tem capacidade nenhuma De vestir a camisa do esporte Meu amigo Eu lembro do Michael Quando tava machucado Ele chegou Na 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 parte O figurino dele É algo Assustador Um sapato Do pé esquerdo Rosa Com o pé direito Verde limão A calça Com poucos detalhes Inteiros E uma camisa Com umas pontas De ferro Eu acho que O estilista Daquele cara Comeu dinheiro dele Somente Ou enganou Gente Pra Pra encerrar Um assunto rápido Aqui Que vai ser Começar amanhã Da Liga dos Campeões Só pra gente Passar rápido Os jogos de volta No Santiago Bernabéu O Real Madrid Recebe o Manchester City Primeiro jogo 0x0 Tirando 0x0 Qualquer empate Com gols O City classifica Então o Real Tem que vencer O Cristiano Ronaldo Até hoje à tarde Ainda Dúvida A gente não sabe Como é que vai ser O Benzema Também no último sábado Saiu machucado A gente também não sabe Como é que vai ser Essa situação E agora também Conta com a ótima fase Do Gerrit Bale Na hora que está precisando Ele está aparecendo E a outra partida Na quarta-feira A volta No jogo entre Baia e Atlético de Madrid Passar aqui nos companheiros Pra um rápido Um rápido Apanhado Sobre o jogo E O que acham Dos placards Quem vai passar Começando por Beto Ramos Acho que na primeira partida Entre Manchester City E Real Madrid Acho que a equipe Do Real Madrid Sentiu muito A ausência Do Cristiano Ronaldo É um cara Sensacional O cara que Quando está em campo Dispensa comentários É É a referência Do time Real Madrid Sentiu muito Essa ausência Do Cristiano Ronaldo Pra esse jogo De volta Eu acredito Que dá Real Madrid Mas vou torcer Pro City Mas eu acho Que o Real Madrid Se classifica Passando agora Pro Tarsis Eu acredito Calma Tarsis Calma Tarsis Eu acredito Numa Numa final Espanhola Eu acredito Numa final Espanhola Mas Sem o Cristiano Ronaldo Ser um Benzema Eu fico com o pé atrás Não garanto Que vai ser uma classificação Tranquila do Real Madrid Não Se o Cristiano Jogar com o Benzema A presença dos dois Já vai assustar O Manchester City Que não é time de decisão Não é um time Acostumado a decidir E sem o Cristiano Ronaldo O Real Madrid Já foi melhor Jogando lá na Inglaterra Eu acredito Que Se o Real Madrid É isso O Rato pegou muito Se o Real Madrid É apresentar O mesmo futebol Com o calor Da torcida Madrilenha No Santiago Bernabeu Eu acho que Eu acredito Que o Real Madrid Consegue passar Pelo Manchester City É só pra Concluir A outra A outra perna Da semifinal Que eu me esqueci Acabei me esquecendo Sobre o Atlético de Madrid O bairro Eu também Vou contar Eu acho que O Atlético de Madrid Passará Acho que com muito sufoco Mas passará Pelo bairro de Munique Estou torcendo pra isso Eu gosto do É um futebol Não que me encante O futebol do Atlético de Madrid Porque é um futebol Até feio É um futebol De libertadores No meio da Champions League Aquele time copeiro E tal Mas Pela questão De dinheiro mesmo A gente vê que A receita Se botar as quatro receitas Desses quatro times Que estão na semifinais Acho que a menor Que menor Menor mesmo É a do Atlético de Madrid Então É um time que Com pouco Faz muito Então Eu vou torcer Pro Atlético de Madrid Espero que O Atlético de Madrid Esteja na final Aí com o Real Madrid Ou com o Manchester City Eu não sei Mas eu espero que O Atlético de Madrid Se classifique amanhã Sobre Real Madrid E Manchester City Eu acredito que Com o Cristiano Ronaldo E Benzema Ou sem Cristiano Ronaldo E Benzema O Santa Cruz O Santa Cruz Calma o coração O Real Madrid Passe pela camisa O Real Madrid É um time com tradição Na Champions League O Manchester City Ainda busca isso E Eu acredito que o Real Madrid Consiga classificação Na outra Na outra partida Da semifinal Vai ser um teste Para o poder de fogo Do Bayern de Munique Enfrentar aquela defesa Do Atlético de Madrid Que é bem postada Mas que também Não abdica Não deixa de atacar E que deve ter A volta do Diego Godin O Uruguaio Se Se o O time do 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 Baia For desesperado Para o ataque E o atleta Conseguir encaixar Os contra-ataques Que é de costume Com o Saúl Com o Griezmann Olha Eu vou É Eu vou te contar É uma defesa Muito chata Eu acho que Para o adversário Isso Isso é um dos trunfos Do Simeone O Simeone Gostava de desestabilizar O adversário Quando o adversário Era melhor E ele desestabiliza O adversário Quando a medida Do tempo que passa O adversário Não consegue fazer o gol Então eu acho que Isso é um dos pontos Positivos Da equipe do Atlético De Madrid O Baia tem um poderio Ofensivo muito bom Mas não é o Baia De outrora Não é aquele Baia Que vencem E convencem como antes Eu acredito que o Atlético de Madrid Passe Acredito até no empate Eu não acredito que eles vão perder o jogo lá não Valeu galera Para encerrar mais uma vez A pedido do Beto Ramos e da torcida tricolor O gol do título De Arthur De Santa Cruz Que Não Mas você não é tricolor A gente sabe o tempo que você é Fique tranquilo O que vale é a emoção do time A gente sabe Seu amor pelo Corinthians É Todo mundo sabe Fica tranquilo Eu tô se passando com ele mesmo Eu tô se passando com ele mesmo O Beto Para quem não sabe Ele começou torcendo para o Santos Ele começou torcendo para o Santos Depois passou para o Corinthians Lembra que ele teve uma decepção com o Santos E assim vai Hoje eu torço Hoje eu torço para o 25º maior verdão do Brasil Poxa Chapecoense Aí Então Antes de a gente colocar o gol do Arthur Eu ia dizer que era o América daqui de Pernambuco né Mas você disse Chapecoense Antes do Riojota colocar o gol O Boa Noite aqui A despedida Começando por Vitor Nunes Nunes Valeu aí pelo bate-papo Pela presença mais uma vez Valeu, valeu É uma grande satisfação Estar aqui junto com vocês Para discutir o que mais amamos Nessa vida né O esporte mais fantástico Que existe Show de bola Tassis Michel O cara mais bonito da crônica esportiva Não, não Tem Nado Silva Tem uma galera Tem Adriano Tem Adriano Lima Cabelo de Caipora Tem uma galera aí que se supera na beleza Mas é sempre um prazer Marcos Beto Eu que sou amigo de vocês Considero você A gente se conhece há pouco tempo Mas a gente sabe quando a áurea se bate assim né Na amizade Você é um amigo O Beto também Já conheço há mais tempo É sempre um prazer Quando precisar Estaremos sempre à disposição Pronto Beto Ramos Antes da gente soltar o gol do Arthur Para nos despedindo Valeu aí mais uma vez Valeu pessoal aí Eu acho lindo Estou com o braço acento A ver cruzado Cruzado né Então vou descruzar para falar Então valeu aí o pessoal Que está acompanhando aí o nosso podcast Acompanhando Acompanhando até o fim Quem é gordinho sabe Que quando a gente cruza o braço Ou é para esconder o peito Ou para diminuir a barriga Para escondê-la né Então Forte abraço aí ao pessoal Que perdeu aí um pouquinho No seu tempo Para escutar esses bobos aqui Falando de futebol Crença é teu conhecimento Tá certo Então Obrigado aí Um abraço aos tricolores aí Ao Ayrton Gustavo Ao Carlos Júnior Ao Carlinhos Caetés Popstar de Maranguap 2 Forte abraço aos tricolores aí Salve salve A imensa nação tricolor Parabéns aí mais uma vez Pelo título da Copa do Nordeste Forte abraço a todos Obrigado Marcos Vinícius Obrigado ao Jota aí no Master E eu fui né Obrigado Parecia o Faustão agora Salve o gol Lá vem o Keno Pedalou dentro da área Chegou o cruzamento O Racerinho Quem é que marca? Gredson Jute GOOOOO 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 Artur! Artur! Pronto, gente. Vamos nos despedindo aqui mais uma vez. Reforçando que no meio de semana tem clássico Santa Cruz Esporte. Vai ter transmissão na rcfm.net. No domingo também o jogo decisivo. Inclusive o Tassi que estava aqui com a gente vai narrar a partida. Estarei nos comentários junto com o Bruno Noblar. E amanhã a decisão para o time sub-20 do esporte. Entrada gratuita na Ilha do Retiro a partir das 19h20min. Forte abraço a todos e curtam aí os tricolores e mais um pouco do hino coral. Eu fui!